F-1 no Rio, negócio de Bolsonaro, acaba sem começar. Acabou hoje a armação, patrocinada por Jair Bolsonaro, que pretende trazer para um novo autódromo, a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro. A folha já havia chamado a atenção sobre o passado nebuloso do Sr. José Antônio Soares Pereira Jr., presidente da Rio Motor Park, ex-Rio Motorsports, empresa que ganharia a concessão para construir a pista em área cedida pelo governo federal, especificamente pelo exército, em Deodoro, na zona oeste da cidade. O blogueiro especializado em automobilismo Victor Martins, comentarista do Espendisque, trabalhando na área de defesa e armamento, José Antônio, aproximou-se dos militares e de Jair Bolsonaro. Ele esteve no vídeo-mico do presidente esta semana, onde ele foi desmentido pelo CEO da Liberti Media, grupo que comanda a Fórmula 1, Chase Carey, ao dizer que era 99% ou mais certo que o evento fosse transferido para o Rio de Janeiro. Hoje, a Globo, ainda detentora dos direitos de transmissão das corridas, mesmo em franca decadência de audiência e, portanto, de cotas de patrocínio, pôs uma pá de cal na história. José Antônio, revelou à emissora, montou a concorrência que ele próprio ganharia, como o único competidor, através de outra de suas empresas, a Crov na assessoria. A Rio Motor Park, diz a emissora, não tem mais que 0,14% do capital social exigido aos licitantes, de 10% do valor da obra. Dos R$ 69,00, 7 milhões necessários, seu capital registrado é de R$ 100,00 e seu contrato social, para adaptar-se às exigências, foi modificado, inclusive com a mudança de nome, em janeiro deste ano, onze dias antes da abertura da licitação. O abacate de Jair Bolsonaro apodreceu antes de ficar maduro.